Olá, queridos alunos do Estratégia Concursos, eu sou a professora Ana Cristina e nesse bloco nós vamos estudar sobre os metabólicos nitrogenados não proteicos e a função renal. Bem, os compostos nitrogenados não proteicos, eles são metabólicos de excreção renal. Então, eles são provenientes do catabolismo de proteínas e de ácidos nucleicos. Nós temos aí os principais elementos, seriam a ureia, a creatinina e o ácido úrico. A ureia, ela se origina do catabolismo de proteínas, proteínas aí de uma forma geral. A creatinina é proveniente do metabolismo da creatina e o ácido úrico tem origem no catabolismo das bases púricas, e as bases púricas são o que? Adenina e guanina. E aí, como o rim, ele exerce um papel fundamental na eliminação desses compostos do organismo, a dosagem desses metabólicos, ureia, creatinina e ácido úrico, se relaciona com a função renal do paciente. Vamos falar primeiro sobre a ureia. A ureia é o principal produto metabólico nitrogenado, correspondendo a cerca de 45% do nitrogênio não proteico excretado. Nos seres humanos, a ureia é proveniente do catabolismo proteico, como eu já falei. A ureia é filtrada livremente pelos glomérulos, mas ela também é reabsorvida. A ureia sofre muita influência de fatores como nível de hidratação, dieta, atividades físicas, filtração renal, enfim. E aí, por esse motivo, a gente diz que a ureia é um marcador muito sensível, porém pouco específico. E aí, ela é aplicada na investigação grosseira da função renal, nós dizemos assim, tá? O aumento dos níveis de ureia no sangue é chamado de uremia. E a uremia, ela pode acontecer em casos de doenças renais, como por exemplo, lesão glomerular, vascular ou tubular. Mas também pode ocorrer por fatores não renais. E aí, quais seriam esses fatores não renais? Desidratação, excesso de proteína alimentar, catabolismo proteico aumentado, tratamento com cortisol, exercícios físicos, enfim. Vários fatores não renais. Por isso que eu disse, ela é muito sensível, mas ela é pouco específica. As causas de uremia, então, nós podemos classificá-las, no caso das que são... A uremia, o aumento da ureia no sangue, nós classificamos as causas como de origem pré-renal, renal e pós-renal. Existe essa classificação. Então, nós dizemos que a uremia, ela é pré-renal. Seriam exemplos como, por exemplo, dietas ricas em proteínas, desidratação, queimadura, febre. Que a febre, ela está relacionada ao catabolismo proteico elevado, tá? Então, são o quê? São todas situações que vão afetar, que vão ocorrer antes da passagem ali pelos rins, tá? Então, são situações que estão relacionadas não com os rins, mas algo antes da filtração, enfim, do funcionamento renal. E aí, nós temos também as uremias que têm causa renal. E aí, nós podemos citar, por exemplo, a insuficiência renal aguda, a insuficiência renal crônica, glomerulonefrite, pielonefrite, necrose tubular. Ou seja, são todos os fatores que estão comprometendo a função renal em si, diretamente, tá? E, por fim, nós temos também as causas que já chamamos de pós-renais. E aí, são o quê? Obviamente, até aqui, no rim, funcionou tudo bem, porém, depois daquilo ali, teve algum problema. E aí, nós podemos citar, como exemplo, obstrução do trato urinário, tumores na bexiga, ou seja, elementos aí que estão anatomicamente posteriores ao círculo. E algo que eu preciso chamar a atenção de vocês é o seguinte, que nem todo paciente que tem uremia também tem doença renal. Como eu disse, é sensível, mas pouco específico. Mas todo paciente que tem doença renal tem uremia, tá bom? A determinação da ureia é algumas vezes referida como dosagem de BAN. BAN vem do inglês Blood Ureia Nitrogen, ou seja, nitrogênio ureico do sangue. Então, você pode encontrar, às vezes, alguma questão falando dosagem de BAN, tá bom? E a determinação da ureia, ela pode ser realizada por métodos enzimático, colorimétrico e também cinético UV. E o valor de referência para a ureia no soro ou no plasma é de 15 a 45 miligramas por decilitro. E na urina, de 26 a 43 gramas por 24 horas. Ou seja, esse é um exame realizado na urina de 24 horas, tá? Então, a gente colhe a urina durante 24 horas que a gente consegue determinar quanto que o paciente está eliminando daquela substância exatamente no período de 24 horas. Temos uma questão que diz, um aumento do nitrogênio ureico no sangue, BAN, Blood Ureia Nitrogen, no soro, pode ser resultante de causas pré-renais e renais. São causas pré-renais exceto. Então, aqui quer saber o que não é pré-renal. A letra A fala da doença de Addison. A doença de Addison, ela também é conhecida como insuficiência adrenal primária. E ela se caracteriza pela produção insuficiente de um hormônio chamado cortisol. E muitas vezes de aldosterona também. Os indivíduos que sofrem de doença de Addison, eles costumam apresentar baixos níveis céricos de sódio e bicarbonato. E altos níveis céricos de potássio e ureia. E aí, por ser uma doença de etiologia endócrina, ou seja, relacionada a hormônios, é uma causa de uremia pré-renal. Então, é algo que acontece ali no metabolismo do indivíduo antes de chegar aos rins. Então, quer saber o que não é pré-renal. Não vai ser doença de Addison. Letra B. Descompensação cardíaca. Bem, a descompensação cardíaca, ela é considerada também uma causa pré-renal de uremia. Por quê? Porque ela pode levar a uma deficiência na perfusão dos rins. E isso vai levar a uma elevação da ureia no sangue. Então, apesar de estar afetando ali os rins, é algo que aconteceu em consequência de uma outra coisa, que foi a descompensação cardíaca. Então, também seria considerada aí uma causa pré-renal. A letra C. Fala sobre infecção aguda e toxemia. E casos de infecção aguda e toxemia cursam com aumento de ureia no sangue. E são consideradas causas pré-renais da uremia, tá bom? Porque é antes ali de passar pelos rins. Letra D. Fala do envenenamento por chumbo. O envenenamento por chumbo, ele pode levar a quadros de disfunção renal, que cursam aí com aumento da ureia. A insuficiência renal vai resultar desse envenenamento por chumbo e aí vai ser considerada uma causa renal de uremia. Mas aí você pensa, professora, a causa inicial foi o envenenamento, não foi nos rins. Mas isso aqui, não foi algo... o que aconteceu no corpo do indivíduo primeiro? Porque quando a gente falou, por exemplo, da descompensação cardíaca, é algo que começou lá no coração. Mas aqui o envenenamento por chumbo não, ele já vai afetar diretamente os rins. Então aqui nós dizemos que é uma causa renal. E aí ele vai ser o gabarito da questão. E por fim fala de catabolismo proteico aumentado, que no caso acontece aí por queimadura e febre. E no caso aqui, né, desse catabolismo proteico aumentado, ele leva, sim, ao aumento de ureia no sangue. Então é uma causa pré-renal. Então é algo que acontece no organismo da pessoa antes de chegar aos rins. Então o gabarito dessa questão é a letra D, envenenamento pelo chumbo. Agora vamos falar sobre a creatinina. A creatinina, ela é o marcador mais seguro da função renal em comparação com a ureia. Porque ela sofre pouca influência da dieta, dos níveis de hidratação e do metabolismo proteico. Não é que ela não sofre nenhuma influência, tá? Eu estou dizendo pouca, não confunda. E aí a depuração de creatinina, que nós chamamos também de clearance ou clareamento, se correlaciona com a taxa de filtração glomerular, que nós abreviamos como TFG. Sendo que quanto mais alta a taxa de filtração glomerular, menores são os níveis de, os níveis plasmáticos de creatinina. Porque quanto mais estiver sendo filtrado ali, mais vai ser eliminado, menos vai ter no sangue. A elevação dos níveis de creatinina pode ser causada aí por doenças renais, obviamente. E aí pode ser uma doença renal com lesão glomerular, vascular ou tubular. Sendo que a creatinina, ela se eleva e reduz mais lentamente do que a ureia, tá? Mas o aumento da creatinina também pode ser causado por fatores extra-renais. Como eu disse, ela é mais específica que a ureia, mas não quer dizer que ela não tem influência de outros fatores. E aí entre os fatores extra-renais, a gente pode mencionar obstrução do fluxo da urina, através dos uretérios, bexiga e uretra. E aí nesses casos aqui, nós vamos ter um aumento tanto de creatinina quanto de ureia. Os métodos para determinação da creatinina no sangue ou na urina, nós podemos determinar na urina também, tá? E aí esses métodos, eles vão se basear no surgimento de um produto que tem cor alaranjada e é resultante da interação da creatinina com o picrato alcalino. E isso daqui, esse picrato alcalino, a gente chama de complexo de Janowski. E essa reação, ela foi demonstrada por Jafé em 1886. E por isso a gente chama de reação de Jafé. Então sempre que pensar em dosagem de creatinina, lembra disso aqui, gente. Jafé, tá? É um método também muito tradicional dentro da bioquímica clínica que vocês precisam conhecer. O método de Jafé, ele pode ser realizado por metodologias colorimérica de ponto final e cinética de dois pontos. E os valores aumentados de creatinina, eles indicam disfunção renal e se correlacionam com o aumento da evolução da enfermidade. E aí nós temos como valor de referência de creatinina no soro ou no plasma de 0,7 a 1,2 miligramas por decilitro em homens ou 0,5 a 1 miligrama por decilitro em mulheres. Já o valor de referência na urina é de 21 a 26 miligramas por quilo de peso em 24 horas em homens e de 16 a 22 miligramas por quilo de peso por 24 horas em mulheres. E aí, pessoal, presta atenção. 24 horas, ou seja, essa amostra de urina aqui, ela é de 24 horas, tá bom? Agora vamos falar sobre a depuração de creatinina, que também a gente pode chamar de clíronse ou clareamento. A depuração de creatinina, ela é o quê? Ela é a medida da velocidade da remoção da creatinina do sangue, à medida que ela passa pelos rins. Esse teste, ele é usado para avaliação da taxa de filtração glomerular. E como que ele é realizado? Ele é realizado através de um cálculo, através de uma fórmula, tá? Então, a gente usa essa fórmula aqui. Depuração, que é em ml por minuto, é igual a U sobre S vezes VM, onde U é a creatinina na urina, o S é a creatinina no soro, ambos aí em miligramas por decilitro, e VM é o volume por minuto, que é o quê? O volume urinário de 24 horas em ml dividido por 1.440 minutos. Por quê? Porque 24 horas contém 1.440 minutos. Então, se você tem uma amostra de 24 horas, você tem tudo o que foi ali eliminado durante 24 horas, mas você quer saber por minuto. Então, você divide por 1.440 minutos. Nós também devemos proceder com o cálculo da depuração de creatinina corrigida, para que o resultado possa ser correlacionado aos valores de referência. E aí, para a realização desse cálculo de correção, nós utilizamos um fator que leva em consideração a superfície corporal do paciente. E aí, a fórmula é essa. Depuração corrigida é igual a depuração sem correlação, que é aquilo que a gente viu no cálculo anterior, vezes 1,73 sobre a superfície corporal do paciente. E a superfície corporal do paciente, que a gente está representando aqui como ar, ela pode ser calculada por essa fórmula aqui, tá? Que leva em consideração o peso do paciente em quilogramas e a altura em centímetros. Não precisa assustar, porque não vai cair na sua prova esse cálculo para você fazer. Geralmente, quando quer, quando a questão está pedindo a depuração corrigida, já vai te dar a superfície corporal. No máximo, você vai fazer esse cálculo aqui, tá bom? Mas é importante vocês conhecerem qual que é a fórmula. E aí, como que a gente realiza esse exame, então, da depuração de creatinina? Nós trabalhamos com duas amostras. Uma urina, geralmente de 24 horas, mas nós podemos também adaptar e fazer com urina de 12 horas, tá? Aí faz a alteração no cálculo também. E uma amostra de soro. Então, nós vamos ter uma amostra de urina e uma amostra de soro. A amostra de urina, 24 horas ou também pode ser, né? 12. E o soro, ele tem que ser obtido durante o período de coleta da urina. Então, dentro daquelas 24 ou 12 horas que o paciente estiver colhendo urina, a gente vai colher também a amostra de soro, tá bom? Aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dosar a creatinina tanto no soro quanto na urina. E aí, o valor de referência, ele vai ser de 97 a 137 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. E aí, eu trouxe um exemplo de como que a gente faria, né? O cálculo da depuração de creatinina. Então, nós pegamos, nós temos aqui um exemplo, a creatinina na urina, que é o U da fórmula 118, uma creatinina no soro, que é o S na fórmula 1,2, e o volume de 24 horas, 1680. Então, esses são valores hipotéticos, tá? Então, a gente calcula o volume minuto, que vai ser o quê? 1.680, que é o volume que foi eliminado em 24 horas, dividido por 1.440, que é o número de minutos dentro de 24 horas, a gente chega a 1,17 ml por minuto. Ou seja, esse paciente hipotético eliminou 1,17 ml por minuto de urina. E aí, nós pegamos a fórmula da depuração, que é U sobre S vezes Vm, ou seja, concentração urinária sobre concentração cérica vezes o volume por minuto. Então, a gente pega 118 vezes 1,2, dividido por 1,2, vezes 1,17. E aí, isso vai nos dar um valor de 115 ml por minuto. E aí, um exemplo de como a gente faria o cálculo de depuração de creatinina corrigida. Aqui, nós vamos pegar, nós temos, nós já calculamos aqui 115 ml por minuto, então nós já temos o valor da creatinina, depuração de creatinina sem correção. E aí, esse paciente tem 60 quilos e 165 centímetros de altura. E então, a superfície corporal dele é de 1,66 metros quadrados, obtido a partir daquela fórmula complexa que eu mostrei para vocês. E aí, a gente vai aplicar essa fórmula da depuração corrigida, que é a depuração sem correção, vezes 1,73, dividido pela superfície corporal do paciente. Então, nós temos o que? 115 vezes 1,73, dividido por 1,66. Isso vai nos dar um valor de 120 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. E aí, temos uma questão. Então, o cálculo da depuração ou clearance renal de creatinina é corretamente realizado a partir dos seguintes dados. Concentração plasmática de creatinina, concentração urinária de creatinina e débito urinário por minuto. Então, isso daqui está correto. Nós vimos que a depuração de creatinina, nós usamos daquela forma que a depuração é igual a U sobre S vezes Vm, onde U é a creatinina na urina, S é a creatinina no soro e o V é o volume por minuto, ou seja, o débito urinário por minuto. Então, o gabarito dessa questão é certo. Agora, vamos falar do ácido úrico. O ácido úrico é um composto nitrogenado proveniente do metabolismo de bases púricas, que são adenina e guanina. E esse metabolismo de bases púricas ocorre pela destruição e renovação celular, ou seja, uma fonte endógena. Mas também pode ser obtido através da alimentação em alimentos que são ricos em purinas. Então, aqui seria, por exemplo, a fonte exógena. Então, existe fonte endógena e exógena para ácido úrico. A hiperuricemia, que é o termo que a gente usa para se referir ao aumento dos níveis de ácido úrico no sangue, ela pode ser devida à superprodução de ácido úrico pelo organismo, que aí pode ser, por exemplo, por uma causa genética ou alimentar. Ou ainda pela doença renal, porque aí vai acontecer o quê? Retenção do ácido úrico, tá bom? Ou ainda pela combinação das duas causas, pode acontecer. A dosagem do ácido úrico é um exame utilizado aí muito útil na avaliação do metabolismo, da purina, adenosina e guanosina, e encontra-se alterada em diversas condições clínico-patológicas, além da gota. A gota é a principal, nós vamos ver aqui a pouco sobre a gota, mas também existem outras situações que podem cursar aí com hiperuricemia. E aí a determinação do ácido úrico pode ser realizada por metodologia enzimática colorimétrica, em amostras de soro ou plasma, se for plasma você vai colher em EDTA ou heparina, também pode ser realizado em urina, líquido sinovial e líquido amniótico. E aí os valores de referência para a soro e plasma, que é o mais comum, é de 2,5 a 7 miligramas por decilitro em homens e 1,5 a 6 miligramas por decilitro em mulheres. E agora vamos falar da gota. A gota é uma manifestação clínica da hiperuricemia. Na gota acontece deposição de cristais de urato monossódico, cristais que são insolúveis, eles se depositam nas juntas das extremidades do corpo. E aí esse paciente tem crises recorrentes de artrite inflamatória aguda, cálculos renais, que vão ser cálculos de ácido úrico, nefropatia e deformidade. A gota pode ser de causa genética, que a gente fala que ela é primária, ou pode ser adquirida, que seria uma gota secundária. E a doença primária se manifesta principalmente em indivíduos do sexo masculino com manifestações de hiperuricemia e de artrite gotosa. E algo que eu chamo a atenção para vocês é que nem sempre a hiperuricemia é devido à gota. Uma questão diz o seguinte, um paciente que apresenta os índices de creatinina e ureia aumentados pode estar sofrendo letra A de insuficiência renal, letra B um infarto, letra C de cirrose, letra D de anemia ou letra E de esteratose hepática. Como nós estudamos, a creatinina e a ureia são marcadores de função renal, porque eles se elevam em casos de patologias nos rins. A gente não tem valor diagnóstico de creatinina e ureia para infarto, cirrose, anemia, esteratose hepática. Então, se o paciente aumentou a creatinina e ureia, muito provavelmente ele está sofrendo de insuficiência renal, gabarito letra A. Outra questão é uma questão de marcar verdadeiro ou falso. Nós temos aqui três afirmativas. A primeira diz, a creatinina sérica é um produto metabólico formado pela descarboxilação da creatina fosfato no músculo. E, portanto, com relação direta com a massa muscular. Homens e atletas produzem maiores quantidades de creatinina do que crianças, idosos e mulheres. O decréscimo da massa muscular no idoso deve ser considerado na interpretação dos resultados. O método de dosagem pode ser colorimétrico e a amostra de sangue deve ser coletada em tubos sem anticoagulante. Essas informações aqui, elas estão corretas, tá? Em relação da creatinina. É uma questão muito boa que traz várias informações aí que podem ser cobradas de forma individual na sua prova. Nós temos uma segunda afirmativa que é sobre a ureia. Diz que a ureia sérica é o metabólico quantitativamente mais importante do catabolismo das proteínas. A principal fonte, sendo a principal fonte de excreção do nitrogênio e da desaminação dos aminoácidos através do círculo da ornitina que libera NH2 amoníaco. Produzida no fígado, passa para a circulação sanguínea, onde é degradada em níveis intersticiais e eliminada pelo suor, pelo trato gastrointestinal e pelo rim. O método de dosagem pode ser o cinético V e a amostra de sangue deve ser coletada em tubos sem anticoagulante. Também aqui nós temos informações corretas sobre a ureia. Então aqui também vai ser verdadeiro. E aí nós temos a terceira afirmativa que diz que o ácido úrico é o produto final do catabolismo de purinas. Seus níveis céricos estão diretamente relacionados com a velocidade de sua formação e inversamente com a velocidade e a capacidade de excreção. Outros fatores, como predisposição genética, raça, sexo, idade, peso corporal, ingestão de álcool, diabetes, dislipidemia, dieta e uso de medicamentos, também influenciam seus níveis céricos. Praticamente todos os pacientes com ácido úrico elevado desenvolvem uma doença chamada gota e coceira nos pés. Bem, aqui nós temos uma frase, uma afirmativa que está quase toda correta. Com exceção da parte final, porque como a gente viu, nem sempre a euricemia ela é devida à gota. Além disso, muitos pacientes apresentam ácido úrico plasmático normal no momento da crise de gota. Então aqui essa afirmativa vai ser falsa e nós temos então verdadeiro, verdadeiro e falso. Agora vamos falar sobre outros marcadores da função renal sem ser os metabólicos nitrogenados não proteicos. Por quê? Porque além desses metabólicos nitrogenados não proteicos, as proteínas de baixo peso molecular também podem ser usadas na avaliação da taxa de filtração glomerular. Porque essas proteínas elas são filtradas no glomérulo, elas são reabsorvidas e metabolizadas no túbulo proximal ou excretadas na urina e totalmente eliminadas da circulação. Aí dentro dessas proteínas nós podemos citar a alfa-2-microglobulina, a proteína de ligação ao retinol, que é o RBP, a alfa-1-microglobulina e proteína-traço-beta e cistatina C. E aqui eu vou dar ênfase para a cistatina C, que é uma proteína de baixo peso molecular, ela tem 12,8 kD. Ela é sintetizada por todas as células nucleadas e o papel fisiológico da cistatina C é inibir a cisteína protease. No que diz respeito à função renal, os atributos mais importantes da cistatina C são o seu pequeno tamanho e o seu elevado ponto isoelétrico. Então o PI dela é 9,2 e isso permite que ela seja mais livre do que as outras proteínas que eu mencionei, tá? Ela é mais livremente filtrada aí no glomero. E aí as concentrações plasmáticas de cistatina C, elas parecem não ser afetadas por massa muscular, dieta ou sexo. Além disso, não existem vias de eliminação extra-renais que sejam conhecidas e a depuração da circulação ocorre apenas por filtração glomerular. Além disso, a medição da cistatina C, ela parece ser afetada pelas interferências ópticas que afetam os ensaios de creatinina. Então devido às suas múltiplas vantagens, como eu citei aqui, a questão de não ser afetada por esses fatores, enfim, tudo isso, a cistatina C, ela é considerada por alguns como um marcador superior para a determinação da taxa de filtração glomerular. E isso acaba sendo útil, então, quando você precisa detectar uma insuficiência da função renal moderada aí, tá ok? Nesse bloco nós estudamos sobre os metabólicos nitrogenados não proteicos e a função renal. Espero que vocês tenham compreendido. Vejo vocês no próximo bloco. Tchau. Tchau.